Você fez morada Se fazer assim, eu lhe dei amor, carinho lhe dei, tudo, tudo e o fim, você não ligou, hoje vive assim, no meu coração, zumbando de mim, tanta ingratidão. Você fez morada no meu coração, você se abrigou, não quer mais sair, não paga nada, além disso tudo ainda a vida é sorrir de mim, eu não suporto mais, lhe peço ir embora, saia do meu peito, de falta de respeito, você não tem direito de fazer assim, eu lhe dei amor, carinho lhe dei, tudo, tudo e o fim, Eu fiz, você não ligou, hoje vive assim, no meu coração, zumbando de mim, com tanta ingratidão. Eu lhe dei amor, carinho lhe dei, tudo, tudo e o fim, você não ligou, hoje vive assim, no meu coração, zumbando de mim, com tanta ingratidão. Você fez morada no meu coração, você se abrigou, não quer mais sair, não paga nada, além disso tudo ainda a vida é sorrir de mim, eu não suporto mais, lhe peço ir embora, saia do meu peito, de falta de respeito, você não tem direito de fazer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.